E para desafogar a alta nos atendimentos do Hospital da Criança e do Adolescente, a Secretaria de Saúde de Campina Grande estuda reativar o Hospital de Campanha do Pedro I, que teve aí um papel relevante durante a crise da pandemia, lembra? A nossa equipe conversou com o Secretário de Saúde do município, Júnior Porto, que detalhou também sobre isso. Ontem verificou, tivemos uma reunião, checamos em loco lá no Hospital Pedro I, o Hospital de Campanha, que está finalizando uma parte que a gente destinou lá em relação ao piso. Então, se houver aumento ainda da demanda, no mês de maio a gente atendeu mais de 6 mil crianças no Hospital da Criança, que é o referência porta aberta aqui, não só para Campina Grande, mas para vários municípios do estado. Então, se a gente mantiver esse mês de junho com aumento do número de atendimentos, então a ideia da gestão do prefeito Bruno, determinação do mesmo, é ampliar o serviço e um local que a gente tem é o Hospital Pedro I. Então, a gente está já com essa ideia e dependendo dos números de atendimentos no mês de junho também.